E é isso aí galera! Colaboração com o Vital Fighter e acompanha esse vídeo até o final porque já tem muitas dicas aí para vocês E vocês já estão vindo de cara aí né? Já consegui a Sara e também agora tá vindo com a Akira né? Também Mas vamos que realmente interessa Primeiro de tudo, pegue o cupom, link na descrição aqui ó No card de torino também, para vocês estarem não só na versão do PC, também na versão mobile Estarem adquirindo 10 bilhetes de sumô e 10 bilhetes de cartas E vamos que realmente interessa Primeiro evento, que tem um item aí muito interessante Lembra daquele outro pradão? Diz aí, vai votar porque tem tudo Aqui ó, vocês já podem adquirir também o Ki também, X E vamos que realmente interessa né meu filho? Que nunca é demais né? Memorizei o X por enquanto né? Ainda Mas é bem provável que no evento de aniversários eu vou dar select aí de X aí Mas faço, faço, porque temos somente 27 dias, ou seja, tem dias pra caramba E duas formas de adquirir os pontos desse evento Mas vão que realmente interessa Eu disse a vocês, eu adquiri os pontos né? Pra sumular E também adquiri os pontos que realmente interessa Aqui ó Eu vou estar indicando aqui, tem uma memória aqui E uma memória Aqui também Aqui ó Ou seja, vocês já estão vendo aí eu completando um, completando outro Simplesmente ó Esses dois eventos aqui são extremamente mole pra fazer Aí vamos aqui, esse evento aqui é dos ícones Vocês tem que fazer putação pra caramba Mas é moleza, só vocês fazerem o que tá escrito e já fui Ajudar essas quantidades aqui desses itens aí E indo pra outra parte aqui Que tem outro Que eu já tinha mostrado no vídeo anterior Missão da sorte Aqui eu vou pular Vamos ver o que realmente interessa As pedras Aí Vou mostrar aqui ó Daquele evento pra conseguir esse ícone E também tem esse ícone também Vocês podem conseguir os dois Fora que tem outro aqui Tem as pedras aqui, não poderia faltar né? Tem as do Lá Aqui ó Vocês estão vendo aqui no lugar, né? E aqui dos personagens de Espírito da Fighter Sabia que ia estar diferenciado Mas Era de imaginar Que era exclusivo só pra esses personagens de Plaganado Mas Acontece Acontece Eles vão precisar também, né? Aí vamos que realmente interessa aqui agora Evento É Esse evento aqui É o que tudo indica Os jogadores novatos aí Que eu vou ter a moleza aí Mas Façam Isso aí Dá pra fazer rapidinho Tem alguns eventos que são diários aí Mas 27 dias Tranquilo Aí o evento que eu tava falando que ia voltar Voltou Deixa eu ver quantos pais Ah não, são de redefinição Então É praticamente infinito aqui Receptivo Round zero Aí a gente vai completando Uma memória Outro Completando Uma memória Tem chances de você completar no primeiro Tem chance de vocês completarem Quando completar praticamente tudo É Rotativo Rotativo Aí Tá Tá Vamos O que é muito interessa aí Que já Já de outro lado aí É bom que eu faço bate aí pra vocês logo Hehehe Vou ter isso aqui, né? De cá Começar de cá Embora Dessa vez não precisa Porque já tem essa área, né? Pra Conferir a torre Mas é sempre bom É sempre bom Bora lá Dez Ah Começou bem, né? Começou bem Mal, né? Próximo vídeo Vocês vão ver Bal aí De uma maneira nunca antes vista Eu espero que ninguém use essa imagem Pra dizer que Ele vai estar no Coffee 15, né? Mas sempre vai ter um ganhato É É É Começou Vai, bora Último 7 E vão Que é muito interessa aqui Debrei gastar Vou gastar daqui a pouco Vai ter parte 2 aqui Que tem muita coisa Muita coisa Muita coisa mesmo Muita coisa Se tivesse aqui Já 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 Tava lá Partida dos sonhos Isso aí Deixa por último Que todo mundo já conhece pra caramba Tudo da Virtual da Paixão Vento de corrida de corrida padrão Tem aqueles itens aí que a gente já mostrou Mas Façam, façam, façam Façam, façam Os personagens Que vai completar com os personagens que tá faltando Mas Aqui ó Tranquilás Aí vem Bora Abre 7 Gratuito Perfeito Aumento o dano Aumento o próprio dano de habilidade Ative 5% Quando o lutador Virtual Fight Efetivo ataque básico Até 50% Aumento o dano de ataques básicos Quando o lutador de polaganal Afetabilidade Ah Esse é 7 também Alto de Virtual Fight Vai ter vontade Mais polaganal Que no caso Lá o O Que um Gal Também vai ter Votagem Ser legalzinho Ser legalzinho Mas Aqui é só isso Sei lá Sem cá Vocês façam Geralmente Vai fazer Vai adiantar pra caramba Torre Agora sim Agora sim Consertaram Finalmente Né NetB Vocês Finalmente Fizeram O favor De botar A resolução Pra Computador Não gostei Do último item Porque Até Um bom e velho Kit De Variação Ou Memória Não Dessa vez Eles Varianam Um pouquinho Botaram Uma Uma Carta Mas O que Vem antes Aqui ó Martelinhos Roxo Mas Tem vários Muitos As moedas Pode ser Summonar Despertar Acho que vai Por nível Assim ó Por nível Esse primeiro Aí vai ter A segunda Como você sabe Que vai poder Usar o Akira E o terceiro Vocês vão Usar Poder dizer Usar Tata Sara Kutakira Mesmo se Vocês não Quiserem Summonar E Completa De boa Completa Agora vamos Outro evento Tem muito Evento Agora Vamos Mais conferir Só Ah Lembra Do B1000 Que eu falei Eu falei Era estilo B1000 Aqui ó Mesmo estilo Aí vocês vão Ver o que realmente Interessa Leva lá Do Carnaval Especial Do pessoal Colaboração É É Fiz Altos Testes Aqui Mas Ao que tudo Dica BSS Aqui Tem vontade Mas Vocês vão Confereir Um vídeo Posterior Que eu vou Fazer Muitos Testes Dessa vez Eu vou Trazer Faço Questão E é Isso aí Galera Vocês tem Que fazer Até Somente 200 Bilhões De dano E só Mas Tem a possibilidade De vocês Treinarem Faça Vários Tipos De combinações Vai dar Bom Vai dar Bom E agora Vamos conferir Deixa eu ver Ah Esse aqui É o que eu falei Foi certinho E confirmado Quatro semanas Vou botar Esses dois Personagens Que são de gato Mesmo Mas Vocês tem Que seguir A regra Aqui Mas Aguarde Que eu vou Trazer Uma informação Interessante Aqui Mais fit Preto Possível Mas É isso aí Galera Como Você sabe Aqui Essa Pontuação Essa Pontuação E essa Pontuação Aqui São Para lá Para aquele Evento Lá Então Procure Fazer Diariamente Também Para vocês Ganharem Mais um Bônusinho Ainda É Completa Dá para Completar Tem Muito Ultra Apropria Que não Conseguiu Completar O Anterior Mas É porque Não tinha Dias Tem mais Tempo Aí Para Fazer Mas Vão Que Realmente Interessa Tava Faltando O que Do Jack É Do Jack Eu Não Esqueci Não Bora Confira Aqui Só Para Tirar De Tempo Mesmo De Boa De Boa Praticamente Igual Da Anjo Está De Boa Vez Da Moto É Um Que Todo Mundo Sabe Quer 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 Para Quem Jogou Vitor Fight Ele É Piloto Também Está Lá Na Descrição Ele Piloto É Boa De Boa De Boa Conferindo Todos Os Eventos E Tem Mais O Partido Do Sonho Que Não Vamos Sumonar Vamos Sumonar Quem Eu Quero Sei Lá O Sufo Número Um Da Akira Eu Tenho Até Uma Camisa Da Akira Aqui Usando Mas Vamos Que Interessa Vem Paixão Vem Vem Novidade Estourar Esses 7 mil Também Não Aqui está De boa Porque Select Né Select Se a gente Completa Tudo É Bom Vou Desse Sumonar Para Mostrar Uma Garantia Bora Na Tinha Liga Bora 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 Brilhou Mas Não Não Laku Que Quer Era Amarelo Brilhar Amarelo Já Fui Mas Oi 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 Quem 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 Vem Paixão Vem Paixão Vem Paixão Bora Não Sai Sai Vem Paixão Ah Não Akira Tá Faz Parte Faz Parte Vou Continuar Quero Saber Não Ai Não Não Isso aí Né Ai Vem Ah Esqueci Desse Pequeno E Gigantesco Detalhe Os Summons De Colaboração Agora São De Bess E Cess Também Ao Vez De Fez Que É Uma Vantagem Muito Grande E E E é isso ai galera, o vídeo deu uma bugadinha né, mas voltamos a programação normal E é isso ai galera, peguei os 3 personagens E agora falta o que? Falta as cartas né Mas as cartas eu vou deixar pronta a hora ai Por que? Essas foram as novidades do vídeo de hoje ai E eu já dei um hashtag no vídeo anterior né, quem quiser volte ai E ta logo no começo, e vou aproveitar até pra voltar a paixão né Tchau Sara E vamos lá né Mais um Oshulin, mais um Leifang Sempre tem que ter uma chinesa nesse jogo de luta Mas, olha o gráfico, a diferença Então, curtindo acompanhando o canal, até a proxima galera Fui! Tchau! 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 Tchau!